Minha razão de viver Meu maior prazer É te amar Nada me faz mais feliz Que poder sentir Você me tocar E o seu espírito em mim Se mover, comover A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais Muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver E o seu espírito em mim Se mover, comover A minha emoção E o seu amor invadir E a alegria fluir Em meu coração Eu quero mais, muito mais Do seu amor Você é tudo pra mim Senhor, eu quero mais, muito mais Do seu poder Você é a razão Do meu viver Eu quero mais